Música Mais 3, mais 7, 4, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Salve, salve rapaziada Está começando o Jornal Maromba Urgente É isso aí, boa noite Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem com o senhor Parece que eu... Tudo bem comigo e com o senhor? Falei errado Não é, isso aí Nós dois está bem Você já escolheu por mim Nós dois está bem Você já tinha falado já? Ah, entendi Eu só coloquei em prática o que você falou É a melhor abertura, a mais organizada de todos Passei o dia inteiro antes na nossa notícia Ah, é? Então você já sabe de cor as notícias Não É Que estudo bom que você fez, hein? Vamos começar então Para o nosso jornal não ficar muito grande, certo? Vai, vamos lá Urgente Ramon ganhou por pouco Mas votação foi unânime sobre a vitória do Ramon Vamos conferir Vamos ver se é verdade ou não do Urso, né? Se o Ramon ganhou por pouco, não? É, vamos ver Não acredito não, hein? Eu acho que não Acho que o Ramon ganhou de cheio Silêncio Vamos escutar pelo papai não comentar O que é bem, cara O primeiro lugar Phutus Estou ouvindo A primeira técnica O primeiro lugar Huda 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 the Head 3 Ho It Estou imers The Do Do ji Após o vídeo do Carlos Analyst, muitas pessoas comentaram que isso não faria sentido Já que o Ramon ganhou por decisão unânime E que não viram ali uma vitória apertada E sim uma clara superioridade do Ramon aos demais atletas Porra, a Kariane é amigo da Growth Esse parceiro de Growth Você tá maluco Mundo renovado Vamos conferir Se tu tivesse que me dizer Quanto tempo leva pra esse CT que você tá montando aí Ficar pronto pros atletas voltarem pra cá Demora muito ainda? Uns 3 meses, 4 meses? Não, já tá tudo alugado, reformando Hoje mesmo, eu acabei de... Hoje eu já provei projeto de iluminação junto com a galera, tudo As máquinas já estão compradas, já tem máquina que tá pra chegar A expectativa é que fique pronto no final de abril, comecinho de maio Esse espaço que nós estamos montando pros atletas vai ser igual o outro Todos os atletas de todas as marcas estão convidados a treinar lá Se eu quiser ir, por exemplo, no CT agora Vou te falar, a outra marca é a Growth Se eu quiser ir treinar no CT da Growth com a camisa da Max Eles não vão impedir, eu vou falar Renatão, vem, treina aí, a academia tá aí pra você treinar, cara Entendeu? É legal isso pra caralho Pra caralho que é legal É o respeito ao atleta Concordo 100% É, eu concordo também 100% Tem que haver... O respeito ao treto, né? O respeito ao... ao quê? Ao atleta Ao atleta, respeito ao atleta Senão não é boa nenhuma esse negócio aí, né? Não serve pra não treinar? É Não adianta Aí vai tomar no cu Aí vai agressivo, nossa Pausa Pausa Para o momento reconhecimento de hoje Qual que é? Momento reconhecimento Qual que é? Porque esse jornal, ele só acontece... Qual que é? Qual que é? Você não sabe disso? Qual que é? Agradece ao Giovaneira Para as câmeras e para ele Que ele está ali bem na reta da câmera Muito obrigado, Giovane Por você fazer os cortes As edições aí Você é fera Você é bravo É... Porque ele é o que domina a parada aqui Apesar de ele, meio enviado E nosso amigo, né? Você que está falando O que é que eu... O que é que você acha? Você assumiu também Que ele enviado, né? Não, mas ele nunca... Em anos de amizade Nunca demonstrou nada Com você agora O que é que você disse? Você foi a última vez que ele... Estou com o senhor O que é que você fez Com ele que eu não estou sabendo Ah, um sorrisinho Ah, depois eu quero saber Eu quero saber dessa fofoca aí, viu? Durante uma entrevista com Ramon e Chris Buston Chris disse que Ramon e Urs Ainda estão lutando pelo segundo lugar No Mr. Olympia Marra e postura Vamos conferir Vamos conferir Vai, vai Põe aí para mim conferir We did a live on Olympia TV And I kept asking you Who do you think Can be a threat To your crown As Mr. Olympia And you looked straight at me And you said I think these guys Are fighting for second place Tarek Do you still believe that? They're just fighting For second place I do, yeah And I mean it was Arnold Or sorry With Urs And Ramon against each other At the Arnold And I think it's going to be Then battling for it again Next to Olympia And I just got to beat myself Next year O que você entendeu, hein? Ele não entendeu a notícia Você não entendeu a notícia? Ele não entendeu a notícia Mas Vou explicar para você Vou explicar para você E para o público, então O que acontece Ele está Esnobando os caras Falando que o Ramon e o Urs Não estão nem perto de chegar Perto dele No primeiro lugar Só estão lutando Para ficar quem vai ficar Em segundos Nossa, que boas, né? Falando boas, né? Ele falou isso na cara Do Ramon Mas eu acho que é zoeira Eu acho que é tudo um Ou está com inveja Do nosso Ramon, né? Do nosso Ramonzito Verdade Porque ele está lá No país de primeiro mundo É, passando a perna É, está fácil Eu quero ver Do Acre Fazer o que o Ramon fez É Quero ver Ramon é pica Banda de frango Treta entre Cariane E André Dono da Mitch Chega ao fim Se não aquecer É, se está escrito Que chegou ao fim É porque Isso não foi o que aconteceu Vamos conferir O Cariane Sem desistir Alguma treta Entre ele e o André E o Cariane respondeu Estamos totalmente resolvidos E bem Já faz um tempo Eu e o André Tivemos uma conversa No passado E resolvemos tudo Hoje somos amigos Inclusive a Mitch Está na frente Da produção De nossos novos uniformes Do time da Max E Probiótica O André respondeu E parece que vem Novidade pesada por aí Ele falou o seguinte Respeito e admiração Para aqueles Que constroem Grandes feitos Nesse mercado Mitch e Suplay Uma grande parceria Está vindo Eu saí da Mitch sem treta Pede para o Mitch Patrocinar o jornal Quem sabe Aí Mitch Patrocina Os melhores jornalistas Do Brasil Se não patrocinar Não tem problema Porque nós vamos Com uma marca Também pesada Em breve Pesada né Marca bem sexy Roupa justinha Exato Coladinha Para usar na praia O que tem a ver Meu do céu Essas foram as notícias De hoje Agora nós vamos começar O que O negócio de Pega e passa Exatamente Pega ou passa Vamos lá Putaria da Marão Vamos com Você que está dizendo Eu até agora Eu só falei Bons argumentos Sobre as pessoas Que eu pegaria E você só está sendo Eu não julguei ninguém Eu não julguei ninguém Eu não julguei quase Você está sendo Um cara fútil Não está Giovanni Ele tem que melhorar Nos argumentos Você tem que dar Argumentos Porque os seus Estão sendo muito superficiais Vamos começar então O pega ou passa de hoje Vamos então A primeira Pessoa É sendo uma mulher Ju Cárceres Conhece a Ju Eu conheço E aí Pega ou passa Eu pego Pega Me diga Por que você pega Eu acho a cara dela Bonita Tem uns peitão Parece de silicone Muito bonito Muito sexy Meu Deus do céu Cara Você Está cavando Sua cova Porque Jesus Cristo Não se agrade Eu gosto de ver Você se agrada Eu agrado muito Antes de Jesus cruzar Eu sou leão Eu sou leão Entendi Eu não vou pegar não Vou passar Vou passar Você é viado então Por que Tô tomando meu Campari Agora eu sou obrigado Próximo aqui Vai Bina Buki Pega ou passa Eu passo Por que você passa Sei lá Eu não gosto muito De ser de mulher Tatuada Mas a Ju Tinha tatuagem Aqui Mas é uma tatuagem Mais bonitinha Mais no bracinho Bonitinha A Bina é mais Loucuna Não tem nada no pescoço Você tem medo Das mulheres Que intimidam você Eu prefiro a outra Mais jeitinho Mais sexy Entendi Jeitinho Mais calma Bina Você é uma pessoa Muito bonita Muito elegante Você é mais brava Se eu fosse um cara solteiro Talvez E você também Obviamente Porque a Bina é casada Inclusive É mesmo? É Se nós dois Fossemos solteiros Talvez não seria bacana A gente trocar uma ideia Porque a Bina combina comigo Rock and roll Tatuadona Você é preconceituoso Próxima pessoa Tem um leão Nossa, pega o passo Fábio Giga Pro Pega o passo Eu passo Eu não pego macho Todo macho ele passa Por que? Não tem qualidade os homens? Eu não gosto não Tô sem atração Por periquitos Entendi Próxima pessoa Do nosso pego Passa Tô guru Tô guru Onde você aprende essas coisas? Na escola Na escola Próxima pessoa Ai 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 Tô 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 Você não está fazendo abdômen não? Não Pode estar fraco esse abdômen Eu tô Fiz um Acho que por isso que deu Entendi Subiu os gases Vamos finalizar aqui Próxima Próxima pessoa Pega o Toguro Mas vai tomar Não pega não né Toguro tirou uma oportunidade De estar lá na Na BTV E você vai retribuir com essa ignorância O macho Fala qualidades então Pelo menos Você não pega o Toguro Mas fala então a qualidade que ele tem É um cara Gente boa Parece Um cara Trabalhador Pensa no futuro Pelo menos tem uma capacidade Pai e família agora Exatamente Esse foi o nosso pega ou passa de hoje Agora nós vamos para o nosso próximo quadro Que é o nosso top 3 3 Top 3 Reagindo as top 3 merda Você que é o dono do quadro Você não sabe? Os piores treinos Esse é o nosso top 3 E sabe qual vai ser o nosso top 3 de hoje? Você deveria me perguntar qual vai ser o nosso top 3 de hoje Porque todo top 3 tem um tema Hoje são os top 3 caras mais elegantes da Maromba Os caras mais estilosos da Maromba Põe top 3 meninos Calma, hoje é um dos caras Eu gosto de periquitos Vamos começar então Quem que você acha que é o cara mais estiloso Da Maromba em terceiro lugar? Lembrando rapaziada que eu recebo essas informações Quem eu acho o cara mais estiloso? Eu? Top 3 de hoje Quem que você acha que tá no nosso top 3? Vitor Capial Vitor Capial? No nosso top 3 de hoje Se liga Na estilera do maluco Estilosão, não é? Tatuadão Exato Tocrão Exato Agora No nosso top 2 de hoje Da Jojo Salimene Mas eu acho que o Basel não chega a ser um atleta Ele é Você tem esse shape aqui? Eu? Você não viu o shape do leão ainda Olha esse shape aqui Não é um atleta não O que que esse cara é? Ele faz calistenia Certeza E como a musculação é hobby É Para de falar Mas ele pode ser que eu me chamo aquele negócio da Google Boy? Não Trabalha com outra coisa Não precisa decidir ser Google Boy É um atleta não é dele, eu acho, né? Mas enfim Esse foi o nosso top 3 de hoje Você concorda com o nosso top 3 de hoje? Concordo Concorda? Então tá bom Com o pênalti Se eu concorda Eu estudei para isso, né? Exatamente Calpinar Agora vamos para o nosso Top 3 Três treinos Merdas Nosso próximo quadro é nós reagindo aos melhores treinos da semana Aos melhores treinos da semana Vamos reagir, então Tá me enganado O próximo quadro de hoje está começando agora Top 3 Os melhores treinos da semana Vamos reagir, malandragem Vamos lá O que que é isso? Jesus, que isso Isso é uma rosca Muito concentrada Olha que delícia essa rosca concentrada Gente, que você faz exercício, não é não? Não, eu sei sem nada Você que ensinou para ele Eu acho que ele está tentando beijar o piso Esse é para quem que você acha que serve Esse exercício aí? Acho que é para fazer sexo, acho Porque ele está na posição de cima Ele está fazendo a flexão Só que você percebe Ele abaixa mais o lado do pirupe mesmo Entendi Eu acho que ele está tentando fazer um peito aí Mas não sei se está dando certo não Talvez seja essa ideia do treinamento Essa ideologia, né? Exato E longa, hein? Eu achei que ele ia cair, não cai não Olha o outro O que que você acha que ele está treinando? De verdade O que você acha que está pegando aí? Joelho? Também acho É esse daí É esse daí Pelo menos o guarda, meu Deus Parece um boneco de olhinho Daqueles ouro Do... O boneco que está no poste Está louco para ter uma relação sexual É um testa É um testa Com uma remada Com uma remada E é um tê Pegando a lombar ali também Pegando a lombar O outro acho que está treinando Para lutar com o Mike Tyson Está parecendo mesmo É Olha lá É isso mesmo Como é que cara Como se fosse na Smart Isso não acontecia, está vendo? Por isso que eu gosto da Smart Isso daí é bem provável Que ele broxou com a mulher E a gente está Tendo fazer alguma coisa Vai lá a outra Aquela ali é a posição para dar É isso daí que é fazer certo mesmo Aquela ali que é Olha aí Puta aí Isso daí Isso daí quer se matar Esse foi o nosso treino de hoje Bom, então esse foi O nosso jornal de hoje Jornal de hoje Finalizamos o nosso jornal de hoje Opa, o microfone caindo na saída Fia Comenta aí O que você acha do nosso jornal Eu acho que o nosso jornal Está cada vez melhor, né? Exato Estamos fazendo Nós estamos nos esforçando Está se mergulhando cada vez mais Mais aprofundando os estudos, né? Exato Aos poucos não é melhor A adicção, né? Porque nós vamos fazer um fone de ólogo também A graduação, né? Exato Nós estamos falando tudo melhor Eu parei e trembo agora, né? E aumentei as leuas Aumentou as leuas Entendi, entendi Queria ver o vídeo namorando Ia ser engraçado Depois eu vou contar esse As leuas sofrem Por quê? Olha o tamanho da pegada, né? Então esse é grandão? Depois você deixa eu ver? Mas eu posto no X-Vid Não, é? Você vai virar ainda ator pornô Entendi Aí, galera É, se vocês querem que nós façam conteúdo no X-Vid Só besteira Só besteira Só besteira Comenta aí O jornal foi esse Espero que vocês tenham gostado Dos conteúdos topíssimos, né? Enquanto esse jornal não fizer sucesso Nós vamos continuar tentando Então se a galera quer que um dia isso tenha um fim É só dar um hype pra nós É Que aí depois o que nós faz? Nós juntamos um dinheirinho Não precisa mais trabalhar É, é aposento, né? É, não é aposento É virar aposentado Então se você não gosta desse jornal Deixa o like Deixa o like E compartilha também E aí, galera Espero que vocês tenham amado o nosso jornal Todos os quadros deles Sexuais, tudo É nóis Tamo junto Se você gostou Comenta aí Que vocês querem amar o leão Com as suas, é Graduações a mais, hein? Especialidades No jornal Perfeito Leão, ó Leão!